Olá, gente! Tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer essas bolsinhas chaveirinhos. Olha que coisa mais fofa, gente! Tá tão na moda, né? Agora, as bolsinhas chaveiro, pra pendurar na bolsa, né? Pra carregar moeda, fone de ouvido, pendrive, chave... Até dinheirinho dobrado mesmo, cabe, né? É uma miniatura. Olha só que fofura! Gente, muito fácil! É uma das mais fáceis que tem de fazer. Não vai fole, não vai zíper, não vai viés. É muito fácil, tá? Pouquíssimo material e eu vou ainda te ensinar no finalzinho da aula como que prega... Pra quem tem dúvida, até pra adquirir balancinho ou alicate, né? Pra pregar o botãozinho tic-tac. E esse, no finalzinho, eu vou te mostrar como que eu faço. Olha só que lindinha! E até que é bem espaçosa, né? Tá bom? Então, vamos lá pro material, pro passo a passo. Já vai deixando aquele like. Quem não tá inscrito ainda no canal, se inscreve. E ativa o sininho das notificações, pra ficar sempre por dentro das novidades, não perder nada aqui do canal, tá bom? E compartilha nos seus grupos com as suas amigas, ok? Vamos lá, então? Bom, então, pra parte principal, a gente vai cortar um retângulo de 12 por 9. Duas vezes no tecido de fora, duas vezes no estruturador e duas vezes no forro. Aqui, no meu caso, eu não tô usando estruturador, porque eu tô usando esse PVC matelaçado, aquele PVC luxo, sabe? Ele já tem uma estrutura, tá? E como é uma peça pequena, não precisa mais estruturador. E aqui no forro, eu tô usando o tricoline. Quem for fazer todo em tricoline, sim, pode estruturar aí, como tu tá acostumada a estruturar, né? Com manta, enfim, como tu estiver acostumada a estruturar. Depois, pra aba, um retângulo de 8 de largura por 5,5 de altura. E aqui, pra nossa alcinha, uma tirinha de 9 cm de comprimento por 13,5 de largura. Aqui, se tu quiser, tu pode usar viés, tá? Pra fazer a alcinha. Vamos precisar também de um joguinho de botão tic-tac, ou tu pode usar velcro, né? Ou botão de pressão, como eu preferir. Aqui, eu vou usar uma correntinha, então, pra colocar como chaveirinho. E a minha etiquetinha bandeirinha. E de material era isso. Vamos lá, então, pro passo a passo? Bom, gente, vamos começar, então, fazendo as caixinhas de leite. Então, a caixinha de leite, pra quem tem essa réguinha aqui que faz a caixinha, tu vai medir nos 2 cm, tá? Tu vai fazer caixinha de 2 cm. Pra quem não tem, que só tem régua normal, tu vai pegar tua réguinha normal e vai medir aqui, ó. Da pontinha aqui, de baixo pra cima, tu vai medir 2 cm e marca. Aí, da pontinha pra dentro, 2 cm e marca, tá? E aí, tu vai juntar ali onde tu marcou, formando um quadrado de 2 por 2. Aí, tu vai cortar esse quadrado de 2 por 2 e vai fazer no outro lado igual, tá? Só nas partes de baixo, tanto da parte de fora, como no forro, tá? Eu vou fazendo aqui e vocês vão acompanhando. E aí, eu vou fazer aqui e vocês vão acompanhando. Pronto, ó. Assim, tá? Foi só na parte de baixo e no forrinho também. Aí, agora, eu vou juntar aqui, ó. Pela parte de baixo, eu vou juntar, ó. Direito com direito da parte de fora e vou fechar só aqui na parte de baixo, tá? Com uma costurinha de meio centímetro. E aqui no forrinho, eu vou juntar também, ó. Direito com direito. E aqui, eu não vou passar uma costurinha em toda a parte de baixo. Eu vou passar só no comecinho, tá? Pode costurar ali, ó, um centímetro de cada lado, com retrocesso, tá? Vamos deixar aqui aberto esse fundo, que é pra gente poder desvirar depois. Pronto, unidos aqui pelo fundo. Esse aqui, deixei o espacinho ali, então, pra gente desvirar, né? Agora, a gente vai fazer a aba, então. A gente vai dobrar ela ao meio, aqui na parte mais comprida, tá? E vamos dar uma arredondadinha no cantinho. Então, aqui tu pode usar qualquer objeto aí, redondo que tu tiver. Aqui eu vou usar um conezinho de linha mesmo, tá? E vou arredondar aqui a pontinha, ó. Só pra tirar esse biquinho. Ó, assim, tá? O forrinho, depois a gente corta os cantinhos. Vamos fazer, pra pregar já nessa aba, a alcinha, tá? Então, a alcinha, eu vou pegar aquela minha tirinha de três centímetros e meio de largura, e vou fazer o seguinte, eu vou dobrar ela ao meio aqui no comprimento, só pra marcar. Frisa bem. Aí, eu vou dobrar um ladinho até ali onde eu frisei, ali onde eu marquei, né? O outro lado também. E aqui eu formei um viésinho, ó. Por isso que eu disse que pode fazer com viés, quem preferir, tá? E aí, eu vou dobrar o meio de novo. Ó, e vou ter uma tirinha assim. E vou passar uma costurinha de cada lado. Aí, eu vou pregar aqui na minha aba, e aí, tu vai medir, ó. Um pouco mais de meio centímetro aqui da parte de cima pra baixo. Vamos medir aqui com a régua. Ó, meio centímetro daria aqui, né? Então, um pouco mais, ó. Entre meio e um. Isso aqui. Tá? E vou pregar dos dois lados. Ó, vou passar uma costurinha aqui e aqui. Ela vai ficar com uma pequena elevaçãozinha pra cima. Ó, aí agora a gente vai colocar direito da nossa aba com o direito do forrinho da aba. E vamos passar uma costurinha em toda a volta, deixando só em cima aberto pra gente poder desvirar. Agora sim, eu já posso cortar aqui o excesso do forro. Aqui pode dar piquezinho na volta, quem tá usando tecido. Eu não vou dar porque esse PVC, ele pode se rasgar, né? Então, eu vou deixar assim mesmo. Eu fiz uma costurinha na beiradinha de meio centímetro, então, não precisa dar pique. Vou só desvirar e rebater. Aí, agora, no rebater, cuida pra alcinha ficar pro lado de cima, né? Aí, aqui, ó, gente, eu gosto de, pra alça não ficar assim, ó, eu gosto de fazer mais uma costurinha aqui, assim, ó. Vou colocar um centímetro a mais da costurinha que tu passou aqui, do pêsseponto, né? Pra ela ficar só no meio, assim, tá? Com esse levantadinho. Pode também colocar um rebite, quem preferir. Agora, eu vou dobrar ela ao meio e vou dar um piquezinho bem aqui no meio, aqui na parte de cima, que é pra pregar bem centralizado na bolsinha. Vou pegar a bolsinha, qualquer lado, no meu caso, é lado, mas se o teu tiver frente e costa, então, tu vai pegar nas costas, tá? Na parte de trás. Então, dobra o meio também e faz um piquezinho pra marcar o meio. E aí, a gente vai colocar direito virado pra baixo. Vamos juntar ali os piques e vamos passar uma costurinha bem na beiradinha só pra prender isso aqui. Cuida pra não costurar a alça junto. Pronto, agora a gente vai juntar, então, as partes, ó. Vamos colocar direito do forro com o direito da parte de fora. E aí, a gente vai fechar em cima e embaixo só. Costurinha de meio centímetro. Feito isso, a gente vai abrir agora assim, ó. E vai juntar ali, ó, costura com costura. Ó, tá? Alinha bem ali, costura com costura. E vamos fechar de um lado e do outro, tá? As costuras bem alinhadas. Aqui pode abrir a costura se quiser. Ou então, joga uma pra um lado e outra pro outro, assim, pra não ficar tão grosso. Também meio centímetro. Aí, agora a gente vai fechar as caixinhas de leite. Então, aqui a gente abre. Ó, aqui a gente abre e alinha ali as costuras, ó. Vem ao centro. E aqui também, então, uma pro lado e outra pro outro, assim. E uma costurinha de meio centímetro. Vamos fazer isso nas quatro caixinhas de leite, tá? Pronto, agora por essa aberturinha que a gente deixou aqui no forro, a gente vai desvirar ela. E aqui a gente fecha essa boquinha aqui do forro. Pode fechar a mão com ponto invisível ou na máquina. Eu gosto de fechar na máquina. Eu acho mais rápido. Aí, é só fechar assim, ó. Coloca um pouquinho pra dentro de um lado e do outro. Aquela mesma margem, né? De meio centímetro. Fecha ali a boquinha, ó. E passa uma costurinha, um pês-ponto, bem na beiradinha. Vamos até desvirar aqui, ó. Vamos botar pro lado do avesso. Botar do lado do avesso pra gente poder rebater, então, aqui, ó. Ó. Deixa a emenda ali da costura, né? Bem em cima, tá? Pra ficar bem no meio. E vamos rebater também com uma margenzinha de meio centímetro em toda a volta. Eu gosto de rebater pelo lado direito, né? Então, eu viro pro avesso, que fica mais fácil de colocar aqui na máquina. Agora, ainda pelo lado do avesso. Vamos ajeitar bem aqui. Aí, aqui, ó. Bem no meinho aqui na costura, ó. Vai dobrar ele. Estica bem, ó. Vai dobrar, deixando bem no meio a costura aqui. E aí, tu vai medir um centímetro aqui, ó. Da costura pra dentro, ó. Que dá ali, tá? E vai fazer uma costurinha aqui, ó. Um travetezinho, tá? De um centímetro pra baixo também. Então, tu mede um centímetro pra dentro, tu começa a costura e faz um centímetro pra baixo. Só um travetezinho, tá? Um vai e vem umas três vezes. Dos dois ladinhos. Agora, vamos desvirar. Agora, aqui, a gente ajeita tudo no lugar, né? Vamos colocar ali a pontinha das caixinhas de leite do forro, bem juntinho aqui com a parte de fora. Ó, aí ela fica com essa profundidade aqui, ó. Com essa aberturinha, entendeu? Aí, agora, vamos colocar o nosso botãozinho. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês, pra quem não conhece. Esse aqui é um mini balancinho, tá? Ele funciona super bem pra coisas pequenas, pra rebitezinho, pra botãozinho, esse tic-tac. Pra coisas pequenas, ele funciona muito bem, que ele tem uma pressão boa, tá? Ele é bem melhor do que o alicate, aquele de pregar tic-tac. Eu não me acerto com aquele alicate, não adianta. Pra mim, não fica bem seguro. Não sei se é eu que não sei fazer, mas eu não me acerto, tá? Então, vou mostrar pra vocês como que eu faço nesse. Então, eu vou pregar primeiro a partezinha de cima do botão. E a parte menor, né? A partezinha macho, que a gente chama. Então, eu vou colocar aqui a minha matriz verde. Vocês estão escutando os quero-quero aqui, gente? Estão enlouquecidos. A semana toda eles estão aqui na volta de casa. Tá, daí eu vou marcar, então. Ó, vai dobrar aqui a abinha da tua bolsinha, deixando a alça bem em cima, tá? Pra ela não ficar assim pra frente nem pra trás, né? Pra ela ficar bem em cima. Então, ajeita bem. E marca ali, bem centralizada. Eu vou fazer aqui a olho. Eu vou furar só o de cima, por enquanto. Aí, eu vou colocar a minha partezinha macho. A partezinha macho é a menor, tá? Aqui. E esse balancinho, mini balancinho, é legal que tu carrega pra tudo que é lado. Ele é levezinho, eu não preciso instalar. Eu tenho o balancinho normal, tradicional, o Cardenas 100, né? Aquele eu uso pra coisas mais pesadas, assim, pra rebites de bolsa mesmo, que eu quero que fique bem seguro, né? Esse aqui é o mini balancinho Cardenas, tá? Pra quem quiser fazer pesquisa aí de preço, né? É o mini balancinho Cardenas. Aí, agora, eu vou colocar a outra parte do botão. Então, eu venho aqui, posiciono direitinho onde eu quero, né? Dou uma apertadinha aqui pra fazer a marcação. Ó, faz a marcação ali onde eu apertei, aí eu furo bem no meio da marcação. E aí, eu vou colocar a partezinha macho do botão, que é a parte maior. E aí, eu só vou trocar a minha matriz, então, vou colocar a laranja. E aí, eu vou colocar a parte maior. Prontinho, ó. Fica bem seguro, ó. E tá prontinha a nossa bolsinha, olha que fofura. Aqui nessa alcinha, se tu quiser deixar mais compridinha, daí tu pode fazer maior, né? Essa aqui eu fiz com nove centímetros. Tu pode fazer com dez, com doze. Essa aqui eu fiz com doze, ó. Essa rosinha aqui. Mas, eu achei que ficou muito comprida pra chaveiro. Mas, fica a critério de cada um, né? Esse aqui eu coloquei uma argolinha de chaveiro. E nesse aqui eu vou colocar aquela correntinha de bolinha, ó. E tem aquele fechamento em canoa. Também dá pra pendurar no molho de chave ou na bolsa. Olha que fofurinha que fica, que cabe na palma da minha mão. Um amorzinho, né? Cabe dinheiro dobradinho, moeda, chave, né? E ó, e para em pezinho. Muito bacana. E tu pode fazer de várias cores, de tecido, de sintético, né? Então, era isso, gente. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Muito obrigada a todas. Beijos e até a próxima aula. Beijos e até a próxima aula.